O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Amém. 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 confusão de uma cidade extremamente complicada. Ele organizou a cidade de forma muito habilidosa e passado o seu período de cinco anos como prefeito, quando ele tinha já 35 anos de idade mais ou menos, ele então resolveu se recolher, abandonar a vida política e se fazer monge. A família dele tinha uma propriedade no Monte Célio, uma das sete colinas da cidade de Roma. E então, aos 35 anos de idade, ele quis lá ficar quieto, junto com um grupo de outros monges para contemplar a palavra de Deus, viver uma vida recolhida, uma vida mística, uma vida contemplativa. Mas, por que é que Roma estava numa situação tão precária? Porque o Império Romano já não tinha mais a sua sede, a sua capital em Roma. Os imperadores moravam em Constantinopla, do outro lado da Europa. E aí, o Papa, precisando que o Imperador desse uma olhadinha sobre a cidade de Roma, resolveu enviar como embaixador, hoje nós diríamos núncio apostólico, núncio apostólico, naquela época a palavra era apocrisário, o diácono Gregório, que era monge, que era só diácono naquela época. E foi então, lá foi Gregório para Constantinopla. Lá ele serviu como diplomata, na corte do Imperador, tentando ajudar a cidade de Roma. Mas, essa estadia de São Gregório, em Constantinopla, foi de muita valia, porque fez com que ele tivesse acesso a manuscritos antigos, a grande conhecimento. E foi durante estes anos, que ele esteve lá em Constantinopla, que ainda diácono, ele escreveu o seu famoso comentário moral ao livro de Jó. Nós poderíamos dizer que esse livro famoso, hoje publicado em quatro, cinco volumes, uma coisa enorme, de São Gregório Magno, é uma espécie de enciclopédia da vida espiritual, da cética e mística, onde ele ensina as pessoas as virtudes, a combater os vícios, etc. Ou seja, como um bom monge, ele estava ensinando as pessoas como é que fazia para insetar o caminho da santidade. Terminado o tempo dele, em Constantinopla, Gregório volta feliz e contente para o seu mosteiro. Ah, né? Obediência acabou, né? O Papa não está mais exigindo isso de mim, vou voltar para a minha vida contemplativa. Nessa altura ele estava com 45 anos. Mas, durou pouco tempo. Quando ele tinha 49 anos de idade, o Papa Pelágio II morreu. E diante da necessidade de ter um Papa que governasse a igreja, em tempos tão difíceis, o povo e o Senado de Roma aclamaram Gregório como Papa. Gregório não teve dúvida, deu no pé. Fugiu, literalmente fugiu para o mato. Foi se recolher numa fazenda, escondido, sem paradeiro. Ele, eleito Papa, disse, estou fora. Eu tenho vocação para monge. Me erra. E foi embora. Literalmente, as autoridades de Roma conclamaram uma caçada ao Papa. Foram caçar Gregório. Como se fosse um fugitivo. Acharam o homem. Trouxeram ele na marra. Ordenaram o Papa. E lá estava Gregório. Que queria a vida contemplativa. E a vida de santidade. Tendo que ser o sumo pontífice. O pai dos cristãos. O bispo de Roma. Foi o homem providencial para a cidade de Roma. Porque Roma entrou em novas convulsões sociais. Depois de mais um enchente. Onde o rio Tibre alagou as partes baixas da cidade. Veio uma grande peste. Uma epidemia. Gregório, então, convocou o povo para rezar. E instalou no coração do povo de Roma. Uma grande devoção a Nossa Senhora. Uma imagem que depois ficou conhecida como Salus Populi Romani. Ou seja, Nossa Senhora, a salvação do povo romano. Ele, como ícone de Nossa Senhora, que segundo a lenda, a tradição, teria sido pintado pelo próprio São Lucas. O cantor da Virgem Maria, o evangelista da Virgem Maria. Ele fez procissões pela cidade. Enquanto ele fazia procissões, muitas pessoas durante as procissões caíam mortas. Era peste. Estavam doentes. Não aguentavam. Até que, numa dessas procissões, enquanto ele passava perto do antigo mausoléu do Imperador Adriano, que hoje é conhecido como Castelo do Santo Anjo, por causa desse episódio que eu estou contando, São Gregório Magno viu um anjo, o anjo da ira de Deus, pegar a espada e colocá-la de volta na bainha. Era o castigo divino que cessava com aquelas procissões pela intercessão da Virgem Maria. E então, São Gregório Magno ouviu os anjos cantando os louvores da Virgem Maria, dizendo Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Regina Celi, letare, aleluia. Quia, quem meruiste, portare, aleluia. Resurexit sicudixit, aleluia. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Por aquele que merecesse trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Esse hino que nós estamos acostumados a cantar no tempo da Páscoa, essa antífona mariana, foi dada pelos próprios anjos no final de uma procissão em que a peste tinha abandonado a cidade de Roma. Então, o Papa São Gregório Magno, ao ouvir esse canto dos anjos, acrescentou ora pro nobis deum, aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Vejam, o que é que nós podemos aprender da vida de São Gregório Magno? Nós podemos aprender que, número um, como São Gregório devemos estar dispostos a deixar tudo por amor a Cristo. Ele, ao contrário do jovem rico, ele que era rico, importante, prestigioso, politicamente poderoso, deixou tudo para seguir a Cristo na vida monástica. Essa disposição ao despojamento. Mas, ao mesmo tempo, existe o despojamento maior. Gregório deixou a política, deixou as riquezas, deixou o casamento, não se casou, guardou a sua virgindade, deixou os bens da sua família, deixou a vida pública, deixou tudo. Quando ele achava que tinha deixado tudo, Deus disse, não, você não deixou tudo, porque você ainda está fazendo a sua vontade. E tirou ele do mosteiro, e mandou, como embaixador, do outro lado do planeta. E obedeceu, voltou para casa, feliz da vida de ter obedecido, agora eu dei tudo. Deus novamente, diz, você não deu tudo, eu quero você Papa. e inicialmente, não enxergando a vontade de Deus, ele esperneou e fugiu. Mas, quando Deus quer tudo, meus irmãos, Ele quer absolutamente tudo. E como é que nós podemos dar tudo a Deus? Aqui vem a lição prática. Quando você faz um voto de pobreza, você deu a Deus os seus bens materiais. Quando você faz um voto de castidade, você deu a Deus a sua família, a sua vida sexual. Quando você faz jejum, você deu a Deus a sua comida. Quando você faz vigília, você deu a Deus a sua capacidade de dormir. Mas, quando você deu a Deus a sua vontade, você deu tudo, porque não há mais nada para dar. Dar a nossa vontade para Deus, é a maior oblação, é o maior sacrifício que nós podemos dar. nós fazemos nossos projetos e Deus tem um talento incrível para nos contrariar. Quando está tudo redondinho, tudo certinho, Deus vem e dispõe. O homem propõe e Deus dispõe. Deus diz, tá bom? Renunciou tudo? Está rezando direitinho? Está tudo redondinho? Muito bem. Agora eu vou tirar você da oração, colocar você numa vida de luta, agitado, inquieto, etc., porque é o que eu quero. E nós precisamos dizer quem seria louco de querer o que Deus não quer. Meus queridos, qual é a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus? é nós identificarmos quando durante o nosso dia coisas pequenas ou às vezes grandes contrariam a nossa vontade. Mas nós vemos que aquela coisa que contraria a nossa vontade é uma vontade manifesta de Deus. Vamos dar um exemplo corriqueiro, banal. Em Cuiabá está quente para chuchu. Quem está assistindo pelo YouTube não sabe que em Cuiabá está seco, esfumaçado, não tanto quanto o ano passado, graças a Deus, mas fumaça. secura, 15% de umidade, como diria o nordestino, um calor da peste. e o que é que nós gostaríamos nesse momento? Chuva para amenizar a secura, baixar a fumaça, abrandar o calor. Estamos rezando pela chuva, estamos pedindo para Deus chuva, ainda mais pela crise hídrica do país inteiro, que vem a chuva. Mas é que agora, neste momento, nesse dia 3 de setembro, dia de São Gregório Magno, às 6 e pouco da manhã, em Cuiabá, nesse momento não tem sinal de chuva. E o que eu tenho que fazer é abraçar a vontade manifesta de Deus. minha vontade quer chuva, a vontade de Deus, eu não sei daqui a uma hora, eu sei que agora ele não quer chuva. E isso me contraria. Estou dando um exemplo banal, tem mais coisas contrariando a gente, tem coisas mais graves contrariando a gente. O maior drama da minha vida nesse momento não é a chuva de Cuiabá, estou dando um exemplo banal. Mas a vontade manifesta de Deus é que ele não ouviu as minhas preces por chuva e agora nesse momento, nesse minuto, nesse segundo não está chovendo. E eu tenho que pegar a minha vontade e conformar com a vontade de Deus porque é vontade manifesta de Deus é vontade manifesta de Deus que ele não quer que chova agora daqui a uma hora eu não sei agora minha vontade está contrariada agora eu digo faça-se e ao fazer isso você está dando tudo para Deus porque você está dando sua vontade pegando a sua vontade e conformando pegando a sua vontade e adaptando pegando a sua vontade e unindo a vontade de Cristo a vontade de Deus agora tem a secura do tempo tem coisas mais graves como por exemplo a secura espiritual ele está querendo tirar você da secura espiritual agora se parece que não queira então a secura espiritual tem coisas mais graves uma doença na família uma dificuldade econômica uma situação em que as pessoas que você ama estão agitadas deprimidas ansiosas e você não sabe como ajudar situações onde nós não conseguimos resolver tudo Deus que nos ama que é bom como qualquer pai que é bom ele não faz as nossas vontades ele faz o que é melhor para nós agora o problema é que nós não enxergamos isso por quê? porque ele é sábio mas nós somos ignorantes ele é bom mas nós somos maus ele é poderoso mas nós somos impotentes agora você é doido você é doida de entregar a sua vida nas mãos de uma pessoa ignorante como você ao invés de entregar nas mãos de alguém que é sábio entregar a sua vida nas mãos de uma pessoa má como você ao invés de entregar nas mãos de uma pessoa boa de entregar a sua vida nas mãos de uma pessoa impotente como você ao invés de entregar a sua vida nas mãos de uma pessoa poderosa Deus é sábio bom e poderoso nós somos ignorantes maus e impotentes não entregue sua vida nas mãos de uma pessoa ignorante má e impotente entregue a ele conforme sua vontade renuncie seus caprichos e aceite as vontades manifestas de Deus as vontades manifestas de Deus não acontecem muitas vezes em grandes atos heróicos as vezes estão na heroicidade da coisinha pequena no dia a dia aquele incomodozinho São Gregório Magno grande santo nos ensina que até os santos muitas vezes com seus santos projetos e santos anseios se equivocam se enganam sobre a vontade de Deus ele fugiu pro mato não queria ser papa achava que essa era a vontade de Deus mas ele servia mais a Deus sendo contrariado e aceitando o papado então vamos lá coragem diante das vontades manifestas de Deus entregue tudo quem dá a Deus a sua vontade deu tudo porque já não há mais nada para dar e quem seria louco de querer o que Deus não quer é não ou vão ou or ou 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 Legenda Adriana Zanotto